Voltando para o mundo artístico, as coisas de um lado podem estar ruim como estão para o Belo Mas de outro lado podem estar muito bem como estão para o Luan Santana Que decidiu que agora ele vai casar, você acredita? Você acredita? Finalmente Você acredita? Você não acredita, Sônia? Ah, não sei, ele está enrolando a Jade faz 12 anos 12? Já está quase na hora de separar agora que ele fala que vai casar Sônia! Não! Gente, traz a mantinha para ela colocar nas pernas aqui Que deve estar frio isso Porque já vai dar a crise dos 14 Mas como eles vão casar, recomeça Então eles têm mais 7 anos de frente Então eu acho que agora Ele falou, vou me casar, enfim É melhor se casar Quando? Ele diz que complete 14 Aham Coloquei o ano que vem Então, mas é sempre o ano que vem Mas é isso, Sônia É sempre o ano que vem Sônia, mas ele está fazendo aquilo que o Silvio Santos fala O quê? Quando você está comprometido, quando você encontrou alguém na sua vida Por mais que você não tenha uma data Você tem que especificar um período Fala assim, olha Em 2023 a gente casa É, o Silvio falou que não pode, não tem problema Vai casar em 2023, ok Mas tem que comunicar com o pai da noiva 2023 eu assumo o compromisso e eu vou casar com a sua filha Tá É isso que ele falou Porque tem gente que também fala a palavra, quando você fala a palavra casamento O povo foge Então vamos continuar do jeito que está, está gostoso Entendeu? A gente dorme de conchinhas Então, não precisa ficar falando que vai casar Mas o povo cobra As fãs cobram Entendeu? E aí por causa disso você enrola? Não, aí você fala o ano que vem Gente, olha, eu já me considero casada A gente está bem assim e pronto Vai oficializar Que é o que a Fátima Bernardi fala do que o ganho E aí pronto Numa coisa A gente queria ver uma cerimônia Nos moldes A gente gosta Olha lá, tá Então, mas olha aqui, ele diz o seguinte Sou mais romântico que baladeiro Até frequentei uma ou outra balada Mas eu prefiro ficar na minha As pessoas entendem muito nossa verdade Elas absorvem o que você está cantando E se isso combina com você Meu público sabe que sou um cara que sempre falou E sempre vai falar de amor Por mim esqueceria a parte comercial do meu trabalho E só faria canções de amor E aí ele fala Vou me casar, enfim Faz 12 anos que eu estou enrolando a Jade Magalhães Minha namorada Tá vendo? Ele assume que ele está enrolando Faz 12 anos a Jade Quer dizer, 12 anos entre idas e vindas A gente namorou Ficou um tempo separado Voltou Separou de novo Mas chegou a hora Poxa, todo mundo só fala nesse casamento Aí viu? Então tem que casar Agora ele vai cumprir um figurino Mas mesmo assim ele não especificou uma data Não falou nem que é o ano que vem Não falou mês Não falou nada Luan, precisa de uma data A gente trabalha aqui com datas Então você por favor O Vlad já estava falando que Silvio Santos gosta assim Ele ensinou assim Tem que ter uma data Fala um ano, fala um mês Não tem problema Pode demorar 50 anos Tercebo de fevereiro Sabe qual é o que? Responsabilidade Compromisso Você ter compromisso Ah tá Cumprir o compromisso é outra história Não tem problema Olha, eu vou colocar para o outro século Mas tudo bem Tem uma data Entendeu? Olha aqui Só vamos falar uma coisa Luan Só vamos falar uma coisa 12 anos Ano que vem 13 anos E aí? Mas olha O risco de pintar alguma outra pessoa Que realmente balance O coreto da parceira É muito grande E o dele também É muito grande O dele ela vai se enrolar de novo Quem pintar no caminho dele Ele vai enrolar outra vez Tem que botar na balança Tem forma de enrolar Agora É Para ela pode vir aí Uma tremenda Uma paixão Que ele vai ficar vendo avios realmente Aí quero ver Ô Luan Aproveita que hoje é o dia do sexo Luan E fala Que você vai casar No ano que vem Não Queriam depois de casar Aproveita Não Porque Sexo só com casamento Eu acho que ele não precisa Vamos comemorar Não Só depois de casar Ele botou a camisa de padre E ele começou com esses pensamentos Agora Sexo só depois Não Não mata aquela camisa O que não mata engorda Isso E como Nove meses depois nasce Pois é Tá certo Fazer sexo com a pessoa errada Mata também Principalmente se o marido Filipe Casa Não casa Ah eu não sei Primeiro que ele não precisa ficar na mídia Com esse tipo de coisa Ele já tem o sucesso dele Agora vai inventar Ai eu não ponte Deixa ele ficar quieto As pessoas cobram As pessoas querem saber Se ele vai casar Ele não está falando do caso de mídia Porque não É porque são doze anos Ouvindo o Luan falar Que a Jade é o amor da vida dele Que eles vão casar Ai cada ano é a mesma coisa Ai as pessoas perguntam Mas quando É uma pergunta natural Porque é ele que fala Eu queria ver a Jade Na verdade eu gostaria de ver ele Mais com a Jade É tão difícil Até mesmo nas redes sociais do Luan Ela aparece esporadicamente Mas ela é bem reservada Até aí é o jeito dela Ele viaja muito Sônia Brunque Eu tenho certeza Mas ele viaja muito com a namorada Às vezes ela não pode acompanhar Ah tá Mas ele viaja muito com ela Ela acompanha Ela acompanha Se o Luan Santana passar todos os detalhes do casamento Como vai ser o terno Como os docinhos A cerimônia O estilo da noiva Aí o Felipe muda todo esse conceito Olha você vai esperar doze anos Mais doze por essa lista Será? Eu acho Você não bota festa? Nem um pouco Ah eu também acho que não Eles estão bem assim como eles estão Ele fica com medo da cobrança E fica enrolando mais um pouco A música de saída eu já tenho sugestão Qual? Quando saí da igreja juntos e chalona Se ele mesmo está falando que ele é romântico Que ele faz que ele aparece Enfim Então traz mais a Jade também para o nosso convívio A gente quer conhecer também mais a Jade Já aquele ele mesmo diz que ele é romântico Que ele tem todas essas histórias Todas essas questões colocam a Jade mais em evidência Mas ela é a futura esposa É a primeira dama da música Eu vi de molho na moça Que ele já é romântico Obrigado.